O Saber Direito desta semana é com o procurador do Estado de São Paulo e professor Milton Carlos Coutinho. O curso é sobre direitos sociais e legislação social. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá meus amigos e minhas amigas, bom revê-los aqui novamente. Estamos hoje concluindo o nosso curso aqui sobre direitos sociais. É um curso que a gente começou a tratar aí no início da semana. Falei com os senhores na primeira aula sobre o conceito de direitos fundamentais, quais são as características dos direitos fundamentais, como eles se desenvolvem, quais são as gerações dos direitos fundamentais e abordei a questão atinente aos direitos sociais. Para aqueles que me acompanharam, na segunda aula eu comecei a falar especificamente do direito do trabalho enquanto uma espécie, enquanto uma modalidade de direitos sociais. E informei aos senhores que eu iria tratar desse tema ao longo das próximas aulas, dentro desse viés de direitos sociais. Então, nós já falamos com os senhores sobre os direitos previstos na Constituição, grande parte deles, em relação à duração do trabalho, a extensão dessa jornada, horas extraordinárias, etc. Para a aula de hoje, eu optei por ser a nossa última aula, o tema realmente é bem amplo, tem muitos temas que podiam ser discutidos, a gente teria um curso infinito tratando sobre o direito do trabalho. Nessa última aula, eu optei em tratar com os senhores alguns direitos constitucionais dos trabalhadores. Só que quais direitos? Vou tentar focar de uma forma um pouco mais aprofundada naqueles direitos que eu não tive a oportunidade de fazer durante a semana. Então, sem perda de tempo, nós vamos ver aqui o artigo 7º da Constituição, que tem esse rol extenso de direitos fundamentais, direitos dos trabalhadores. E aí, só fazendo aquela pequena ressalva, ele trata de direitos dos trabalhadores urbanos e dos trabalhadores rurais, todos os 34 incisos. Ao final, a Constituição fez uma regra específica em relação aos empregados domésticos. Ou seja, destes 34 incisos que nós tratamos, alguns os empregados domésticos têm, outros eles não os têm. Então, com relação aos empregados domésticos, a gente pode verificar depois o final do artigo e simplesmente analisar quais são os direitos que foram otorgados a essa categoria de empregados e quais não foram. Ok? O artigo 7º, em seu primeiro inciso, ele fala da proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Esse tema a gente já teve a oportunidade de tratar em aulas anteriores, então, eu acredito que não seja necessário fazer nenhum comentário a mais em relação a ele. Com uma única ressalva. Por que existe essa proteção? Essa proteção existe porque trabalho é uma necessidade do empregado para que ele consiga viver com dignidade, para que ele consiga manter a sua família, educação, saúde, lazer, todos esses direitos que rodeiam a vida dos indivíduos, esses direitos que precisam ser protegidos e direitos que foram garantidos pela nossa Constituição. Então, existe sim uma preocupação em tentar proteger o empregado contra a demissão. Então, na última aula, eu inclusive falei com os senhores das hipóteses de demissão com justa causa e quando que nós teríamos, então, uma justa causa por culpa do empregado e também uma demissão por justa causa por culpa do empregador. Então, a gente já sabe como ocorre a proteção do trabalhador. Então, além desse inciso, o segundo também prevê um outro direito garantido ao empregado, o seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Em relação a esse tema, eu já mencionei com os senhores que esse seguro-desemprego era um caso de demissão involuntária, ou seja, o empregado não queria perder o seu emprego e acabou perdendo por uma razão qualquer. Nessa hipótese, ele terá direito ao seguro-desemprego. Em nível infraconstitucional, existem outras regras relacionadas ao seguro-desemprego. Por quê? Para a gente entender isso, a gente precisa analisar qual a finalidade desse seguro-desemprego. Então, eu perdi um emprego, durante um período X eu preciso me manter até encontrar outro emprego. Então, a ideia é o quê? Esse direito vai ser concedido por um tempo razoável para um empregado, a depender da quantidade de meses que ele trabalhou naquela empresa, para que ele tenha tempo de procurar um emprego com mais calma, achar um outro emprego que esteja de acordo com as condições dele, etc. Importante que a lei tenha uma exigência. Nesse período que eu estou recebendo o meu seguro-desemprego, eu sou obrigado a participar de algum curso que venha a ser fornecido pelo Estado, algum curso que surja na minha área, visando justamente a minha qualificação. E, além disso, nós temos uma segunda regra, qual é? Esse empregado, essa pessoa que está usufruindo esse seguro-desemprego, caso surja uma oportunidade de emprego para ele em um estabelecimento qualquer, e ele seja comunicado disso, ele tem a obrigação de ir fazer essa entrevista, de tentar se readequar nesse mercado de trabalho. Então, a ideia é que esse seguro-desemprego é transitório. Quanto menos, melhor. Então, quanto mais rápido eu conseguir um novo emprego, melhor. Inclusive, se eu sair de um emprego para, já na sequência, assumir outro, eu não vou ter direito ao seguro-desemprego. E aí, em nível infraconstitucional, as legislações vão tratar dos requisitos. Então, quanto tempo eu tenho que ter trabalhado na empresa ou em outras empresas para ter direito ao seguro-desemprego? Quanto tempo eu posso usufruir esse seguro-desemprego? Se uma vez eu usufrui esse seguro-desemprego e arranjei um outro trabalho, quanto tempo eu preciso trabalhar para ter direito a um novo seguro-desemprego? São questões mais específicas, regulamentadas de forma infraconstitucional e aí são alteradas com maior celeridade. Mas a gente tem que ter em mente essa noção. A noção de que esse seguro-desemprego não é uma coisa que nós gostaríamos de utilizar. A ideia é que o contrato de trabalho perdurasse, que eu continuasse a trabalhar com o meu empregador ou arranjasse um outro emprego futuramente, eu nunca estivesse desempregado. Esse seguro-desemprego é isso, é para me manter, para me ajudar, me auxiliar nesse período de vácuo, nesse período enquanto eu sair de um emprego e preciso encontrar um novo emprego. Terceiro inciso fala sobre o fundo de garantia do tempo de serviço, que também é um direito constitucional do empregado. Então, é um benefício, esse fundo, ele pode ser utilizado em determinadas hipóteses. Aí nós temos uma lei específica aí que regula o FGTS e essa lei vai falar quando eu posso sacá-la, em que hipótese. Então, porque é um dinheiro considerável. Imaginem aí alguém que ao longo de sua vida profissional tenha trabalhado em uma única empresa. obviamente, galgou novos cargos, evoluiu, cresceu, mas trabalhou sempre na mesma empresa. Ou seja, nunca sacou o FGTS, aquele dinheiro está todo depositado lá. Nessa lei, existem algumas hipóteses que autorizam o saque. Não vou falar com vocês porque a gente perderia muito tempo e eu acho que a gente fugiria um pouco da temática objetivada nessa aula. Como o tema é direitos sociais, só gostaria de fazer uma pequena observação. Dentre as hipóteses que nós temos aí de saque do FGTS, nós temos algumas hipóteses relacionadas à doença. Então, o empregado portador de neoplasia maligna, câncer, ele pode sacar esse dinheiro do FGTS. Construção da casa, aquisição da casa própria, ele também tem algumas hipóteses que ele pode sacar esse FGTS. Por que eu quis frisar essas questões com os senhores? Para que a gente pudesse fazer essa relação entre FGTS e direitos sociais. O que nós temos então aqui? Nós temos um fundo que pode ser sacado em hipóteses específicas. Quais são essas hipóteses específicas? As que eu mencionei com os senhores agora estão relacionadas à saúde. Então, eu vou sacar o dinheiro para me cuidar, para ter uma vida mais digna. A aquisição da minha casa própria, então para eu ter uma moradia mais digna, etc. Então, muitas das hipóteses que estão previstas de saque do FGTS estão relacionadas também à proteção de direitos fundamentais. O inciso 4, particularmente, é um inciso que eu tenho um grande apreço, eu acho que é um inciso muito importante em termos de direito de trabalho, só que em geral nós acabamos não visualizando a importância desse inciso. Eu vou ler, primeiro, na sequência, eu acredito que é uma pergunta sobre o tema. Então, vamos lá. São direitos constitucionais dos governadores urbanos e rurais, inciso 4, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, esse é o conceito de salário mínimo que vem descrito na Constituição Federal. Veja a quantidade de coisas, a quantidade de direitos que nós vamos conseguir ter acesso por meio do salário mínimo. Sobre o tema, então, qual é a pergunta? O conceito de salário mínimo previsto na Constituição é inconstitucional? Essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem no momento seguinte ao qual eu apresento esse conceito de salário mínimo. Então, imaginem, senhores, o valor atual do salário mínimo. Então, o valor do salário mínimo vai ter que sustentar as minhas necessidades vitais básicas e também as necessidades vitais básicas da minha família. E quais são essas necessidades? Então, o que eu e a minha família precisamos para viver com dignidade? Precisamos, segundo a Constituição. Moradia, claro. O meu salário mínimo tem que conseguir pagar o aluguel da casa onde eu moro, eventualmente a prestação da casa onde eu moro. Por quê? Eu preciso ter dignidade. Essa dignidade por meio do trabalho e por meio do trabalho eu consigo o meu salário mínimo e esse salário mínimo vai, então, me sustentar. Então, ele vai pagar para mim e para a minha família. Moradia, alimentação. Eu preciso me alimentar, preciso me desenvolver, preciso que minha família cresça bem, não tenhamos ninguém com subnutrição, etc. Educação, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que aprender, minha família também tem que ter acesso à educação. Saúde, o que adianta eu trabalhar e estar doente, trabalhar e a minha família ter pessoas com problemas de saúde. Então, o salário mínimo tem que ter condições de pagar meus custos com médico, medicamentos, etc. Lazer, lazer também é um direito importante. Então, esse salário mínimo vai ter que ajudar a que eu e a minha família, nós possamos ir nos divertir, possamos ir num clube, podemos assistir um jogo de futebol, algo do tipo. Vestuário, eu preciso me vestir dignamente. Nossa sociedade, nós não somos, nossa sociedade não é uma sociedade indígena, na qual não há necessária a existência de vestimentas. Aqui nós precisamos de roupas, é uma convenção social. Então, eu uso meu salário mínimo para pagar meus gastos com vestuário. Higiene também, então, escova de dente, shampoo, sabonete, perfume, transporte. Então, eu preciso me locomover de casa para o trabalho, ou de casa para o lazer, ou de casa para o hospital. Então, eu preciso do dinheiro que vem do salário mínimo para sustentar esse tipo de benefício. Transporte, previdência social. E aí, finalizando uma coisa importante, com reajustes periódicos. Se eu tiver um salário mínimo que não tem reajuste periódico, eu posso perder o valor desse salário. Então, o meu poder aquisitivo vai diminuir, porque a prestação da minha casa, o aluguel da minha casa vai aumentar. Então, o salário mínimo também precisa aumentar na mesma proporção. E aí, a questão que se faz. Dá para fazer tudo isso que eu mencionei com os senhores com um salário mínimo? Dá para sustentar a mim e a minha família com um salário mínimo? E aí, a pergunta do nosso telespectador. Existe, então, um salário mínimo inconstitucional? Essa descrição que eu mencionei aqui para os senhores é inconstitucional? Bom, existem duas questões. Primeira, de ordem efetivamente constitucional. A gente não pode falar que ele é inconstitucional, porque essa redação veio do poder constituinte originário. Então, na Constituição de 88, na promulgação da Constituição, esse texto já estava descrito dessa forma. E esse poder constituinte originário, os colegas aqui que nos acompanham, que são mais afetos à área do direito constitucional, sabem que esse poder constituinte originário é ilimitado. Então, o poder constituinte originário, ele inova uma ordem jurídica, ele cria uma nova ordem jurídica, então ele não está sujeito a limites. Então, sobre esse aspecto, o conceito de salário mínimo não é inconstitucional. Mas é a questão prática. O valor do salário mínimo não dá para fazer tudo isso que eu mencionei para os senhores. Bom, para responder essa pergunta, nós precisaríamos lembrar de um outro detalhe. A Constituição Federal é uma norma principiológica, ou seja, ela não possui tantas regras. Muitas das regras, entre aspas, que ela contempla, são, na verdade, princípios. São regras que vão orientar, que vão balizar, que vão pautar a atuação do constituinte. Então, qual é a leitura que devemos fazer desse conceito de salário mínimo? Olha, nós esperamos, nós almejamos, nós queremos ter algum dia um salário mínimo num valor tal que nós possamos, com esse dinheiro, custear todas essas despesas que eu mencionei com os senhores. Então, com salário mínimo eu tenho direito a moradia, alimentação, saúde, lazer, poder, educação, para mim e para minha família. Esse é o conceito de direito de salário mínimo que nós devemos ter. Essa é a percepção que nós devemos ter, sob pena de a gente achar que realmente é uma mentira, é uma falácia, é uma inconstitucionalidade esse nosso conceito de salário mínimo. Ok? Bom, continuando nossa peregrinação aqui pelo artigo 7º, o inciso 5º fala do piso salarial e o 6º da irredutibilidade do salário. Então, na verdade, são normas que estão relacionadas à questão do salário mínimo. Então, para determinadas categorias eu tenho um piso salarial que precisa ser respeitado. Para quê? Para que essa categoria profissional possa trabalhar de uma forma adequada. Em relação à irredutibilidade do salário, gostaria de fazer uma pequena observação com os senhores apenas. Eu posso reduzir salário de empregado? Resposta, em regra, não. Lembrem-se, direitos fundamentais, evolução, aumento, ampliação, proibição de retrocesso. Então, se eu conquistei um direito, se eu conquistei um salário X, esse salário não pode ser reduzido. Vírgula. Os termos da Constituição. Salvo negociação ou acordo coletivo. Por que isso? Estaríamos, então, andando para trás em sede de direitos fundamentais, em sede de proteção de direitos sociais? Não. Na verdade, aqui o que nós temos? Nós temos um empregado que trabalha em uma empresa. E temos uma empresa que não tem mais condições de pagar para todos os seus funcionários aquele mesmo salário. Então, a empresa chama o sindicato para fazer um acordo para explicar a situação. E ela diz, olha, eu tenho duas opções. Opção 1, eu reduzo o salário dos empregados e aí reduzo também jornada de trabalho, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou, opção 2, eu demito metade dos funcionários e trabalho só com metade. Ou, opção 3, eu não demito ninguém, todo mundo continua com o mesmo salário, só que daqui a dois meses a empresa quebra, a empresa fecha. Então, o que acontece? O sindicato vai reunir todos os empregados daquela empresa, vão conversar, vão negociar e vão falar, olha, qual é a melhor opção para a gente? Então, se os funcionários, por meio do sindicato, se aqueles empregados chegarem à conclusão que eles permitem a redução do salário, nessa hipótese seria possível, tá? Está expressamente previsto na Constituição. Eu vou ler mais uma vez com vocês. Inciso 6º. Irredutibilidade do salário, vírgula, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Ok? Na sequência aí, o inciso 7º também fala da garantia do salário, nunca inferior ao mínimo àqueles que têm remuneração variável. Então, se você tem comissão, um dia você ganha mais, no outro mês você ganha menos, esse mínimo precisa ser respeitado. Para quê? Para a proteção e a manutenção dessa dignidade da pessoa humana. Ok? Outros direitos aqui previstos. Direito ao 13º. Então, todo empregado urbano ou rural tem direito a esse 13º salário com base na remuneração integral. Ou no valor da aposentadoria. Ou seja, o aposentado também recebe o 13º direito constitucional. Ok? O inciso 9º, ele trata da remuneração do trabalho noturno. Em relação ao trabalho noturno, observem que a Constituição não estabelece um valor. Ela só fala assim, trabalho noturno tem uma remuneração superior ao trabalho diurno. Que horas se inicia o trabalho noturno? A Constituição não fala. Quanto será esse adicional? A Constituição também não fala. Ela só garantiu que quem trabalha no período noturno terá direito a um adicional. E aí a legislação infraconstitucional que trata dessa questão. Então, em termos de direitos sociais, o que eu quero falar com vocês? Essa preocupação da Constituição em relação a esse desgaste. Então, o fato de uma pessoa trabalhar à noite, segundo a opção adotada pela Constituição, ela é prejudicial ao empregado. Então, o desgaste dele é maior. E pelo desgaste ser maior, há necessidade então de ter uma contraprestação. Qual será essa contraprestação? O aumento da remuneração. Ok? Bem, senhores, continuando aqui, bem corrido na última aula, né? Mas eu acho importante que a gente trate de alguns desses temas para que a gente comece efetivamente a fazer o que eu tinha me proposto na primeira aula. Que nós passemos a olhar os direitos dos trabalhadores enquanto um direito fundamental. enquanto um direito social que tem que ser observado e que tem que seguir regras específicas para essa categoria de direito. Dando aula na UNB, o fato de você ter uma classe mista, alunos de serviço social, alunos de administração, alunos de políticas públicas, etc. É muito interessante porque a gente consegue reunir esses alunos em torno de um debate. E aí eu posso incentivá-los a fazer essa reflexão. Então, não fazer aquela análise meramente legalista. Ah, é direito privado, é direito público, pode, não pode, etc. O objetivo aqui é de fazer com que os alunos vejam o direito do trabalho como ele é. Como um direito social. Que geralmente é uma forma de visão que a gente acaba não tendo a oportunidade de apresentar. Então, por isso, eu já agradeço aqui de antemão o convite da TV Justiça para apresentar esse tema para os senhores. Bom, sem perder tempo, vamos lá. Que outro direito que eu entendo relevante para que nós conversemos um pouquinho mais nessa última aula? Então, o inciso 10, eu já havia falado com os senhores. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime, sua retenção dolosa. Então, falei isso na primeira ou na segunda aula. Se o empregado comete alguma falta em relação ao empregador e ele tem que ressarcir o empregador sobre isso, esse ressarcimento, em regra, é por direito civil. Uma ação de cobrança, uma ação de indenização, etc. O salário do empregado é para o que eu falei para os senhores. Para lazer, moradia, alimentação, etc. Ele não pode ser retido, não pode ser preso, segurado pelo empregador, tá? Sob pena do empregador cometer um crime. Participação nos lucros, quando previsto, também foi um direito previsto na Constituição, só que aí vai depender da forma regulamentada em lei, senhores. Então, aí, o que nós temos, na verdade? Temos um direito que vai ser exercido dentro do que a lei estabelecer. Então, temos aí uma norma de eficácia contida, na minha opinião. Tudo bem? Bom, salário-família também está previsto na Constituição Federal. Um outro tema interessante aqui, jornada de trabalho. Acho que já falei com os senhores, tivemos uma aula especificamente sobre isso. Falei sobre vários aspectos, a questão do repouso de uma jornada entre outra, descanso semanal remunerado. Acredito, então, que o tema foi esgotado, então, não vou fazer nenhuma menção na aula de hoje, ok? Férias também foi outro aspecto que eu tratei com os senhores já em uma aula passada. Então, agora, acredito que não haja nada mais de relevante para acrescentar, além do que já foi dito anteriormente, ok? Bom, temos um outro direito, dois outros direitos previstos na Constituição, um relacionado à licença gestante e outro relacionado à licença paternidade. São dois direitos tratados em dois incisos específicos, em dois incisos diferentes. E aí a gente vai observar que a Constituição trata esses dois direitos de forma diferente. Parece que, sobre esse tema, também temos uma outra questão aqui feita pelos nossos telespectadores aqui do TV Justiça. A diferença existente no tocante aos períodos de licença gestante e licença paternidade encontra-se em consonância com a doutrina dos direitos sociais e dos direitos fundamentais? Sim, esse é um tema também muito relevante, especialmente em sete de direitos sociais. Licença maternidade e licença paternidade. Então, nós temos um pai e uma mãe que tiveram um filho. A forma como o tema vem tratado na Constituição, me desculpem, mas já demonstra que o constituinte foi um tanto quanto preconceituoso. Por quê? Ele concede um período de licença gestante superior para a mãe e um período muito pequeno para o pai. Qual é a conclusão óbvia disso? O fato de eu atribuir um maior período de afastamento para a empregada em relação ao empregado. Eu estou partindo, então, do pressuposto que esse filho será cuidado pela mãe. É a única razão, no meu modo de ver, para justificar o fato de eu apresentar para uma mulher um tempo de licença maior do que o marido. Alguns vão falar, não, professor, mas existe a questão relacionada aí à recuperação do parto. Tudo bem, e se fosse uma adoção? Como que seria essa questão? E outra, essa recuperação da saúde física da mãe demora quatro meses, seis meses? Qual seria o tempo para essa recuperação? Enfim, existem várias discussões aí sobre o tema, se haveria necessidade de um período igual para ambos ou não. Eu tive uma aluna interessante de serviço social que fez uma pesquisa em outros países tratando especificamente desse tema. E ela chegou a uma conclusão. Eu vou falar primeiro a conclusão que ela chegou em relação ao Brasil. No Brasil, as mulheres ocupam funções de cuidado. Foi a conclusão que ela chegou. Pensem, quantos enfermeiros homens nós temos, quantas enfermeiras mulheres nós temos? Enfermeiro é uma profissão ligada a cuidado. Educação infantil. Quantas professoras mulheres nós temos, quantos professores homens nós temos? Educação infantil, também é questão de cuidado. Cuidadores. Então, uma pessoa idosa, etc. Quantos cuidadores mulheres nós temos, quantos cuidadores homens nós temos? Então, nessa pesquisa, ela chegou à conclusão que existe efetivamente uma tendência para que as mulheres ocupem cargos relacionados ao cuidado. E aí temos, então, a licença maternidade. Eu vou cuidar de uma criança que acabou de nascer. Então, por conta disso, essa licença maternidade, ela é maior para a mulher. O homem, como ele não tem essa função de cuidado na nossa sociedade, em uma sociedade, o homem normalmente não está relacionado a essa questão do cuidado, o homem, ele acaba ficando alheio a isso. E ela fez uma pesquisa de muitos homens que gostariam de ter um período de licença maior, não para ficar em casa, mas para efetivamente ter um contato maior com o filho, para poder ajudá-lo. Então, a mãe acabou de sair do hospital, então está se recuperando do parto, fez uma cesárea, alguma coisa do tipo. Então, esse pai é a pessoa que tem que cuidar da família nesse período, dar um apoio maior para ela. Então, se ele tivesse uma licença paternidade num período maior, ele teria condições de efetivamente participar da criação dessa criança. O que eu estou querendo dizer em última análise? Que o fato de ter essa diferença entre a licença maternidade e a licença paternidade, quase que obriga a mulher a ter a função de cuidado. Então, a mulher que tem que cuidar da criança, porque ela tem um período maior previsto para isso. O homem terá que trabalhar, então ele não terá as funções domésticas, as funções relacionadas à criança. Foi essa a conclusão que ela chegou. E ela comparou alguns países em relação a essa questão, e muitos países concedem uma licença igual para ambos. Então, 120 dias, 180 dias, tanto para o homem quanto para a mulher. Em outros países, nós temos inclusive a possibilidade de negociação. Então, temos dois empregados. Eles podem optar qual deles irá usufruir essa licença, e aí não se chama licença maternidade nem licença paternidade, chama-se licença parental, porque é uma licença para esse familiar, esse parente, essa mãe, esse pai, possam cuidar da criança. Então, voltando novamente, acho que tem um aspecto histórico relevante. É uma conquista? Sim. O direito, licença maternidade, licença paternidade, são conquistas. Se nós olhássemos aí, 100 anos, acho que nem precisa tanto, 50 anos atrás, qual era o tempo de licença maternidade? E o pai, tinha direito à licença paternidade? Provavelmente não. Qual era o tempo que essa mulher tinha para ficar com seu filho? Obviamente, um tempo muito menor, tempo apenas para que ela tivesse o filho e já voltasse a trabalhar. Então, são direitos sociais, são direitos que estão conquistados paulatinamente e vão entrando na nossa sociedade. Então, nós temos uma série de direitos aí que são importantes, porque eles podem fomentar o que eu comentei na primeira aula, esse desenvolvimento, esse cosmopolitismo, a irradiação desse direito para outros países. Quem sabe um dia o Brasil possa se inspirar em uma legislação europeia ou de algum outro país que possua uma regulamentação mais protetiva em relação à licença maternidade, à licença paternidade, e o Brasil possa realmente dar aí à criança condições de ter um contato maior com os seus pais. Quando eu falo em direitos sociais, vamos lembrar novamente a primeira aula, o direito do trabalho é apenas um desses direitos sociais. É o direito social que eu resolvi, que eu achei melhor a gente conversar ao longo dessas aulas, mas ele é apenas um dos direitos sociais. Então, a proteção à maternidade também é um direito social, direito à família. Então, tem uma série de direitos que são importantes, ou usando nomenclatura, que são realmente fundamentais para o desenvolvimento da pessoa e a manutenção da dignidade da pessoa humana. Ainda em relação, tratando desse tema relacionado à licença maternidade, a gente tem que observar que, alguns anos atrás, a licença maternidade não era estendida àquela mãe que adotava. A mãe adotante não tinha direito à licença maternidade. Por quê? Vou ler com os senhores o texto da Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Ora, senhores, nessa interpretação meramente legalista, a mãe que adota uma pessoa, a adotante, ela gesta alguém? Não. Então, ela teria direito a uma licença gestante? Não. Então, nos termos da Constituição Federal, numa interpretação meramente literal, a mãe adotiva não tem direito à licença gestante. Por quê? Porque ela não gestou. E aqui, vejam, o pensamento deve ser a recuperação do corpo, tal, nasceu um filho, o que não há no caso de uma mãe adotiva. Só que, olhando sobre o aspecto social, a proteção da mãe adotiva, nesse aspecto, é tão importante, talvez até mais importante, do que uma mãe natural. Porque o período de adaptação de uma criança adotiva com seus pais é muito mais complexo do que de um filho gerado naturalmente. Por quê? Porque existem outros fatores relacionados. Então, a criança pode ser mais velha, ela pode estar num abrigo. Então, existem outras questões sociais que vão estar relacionadas a esse processo de adaptação. Então, uma mãe adotiva, um pai adotivo, precisaria realmente de um período maior de contato com essa criança para estreitar esses laços. Então, são questões aí muito relevantes sobre o aspecto dos direitos sociais. E aí, o que nós temos? Nós tivemos uma mudança legislativa permitindo, então, que essa parcela da população, então, a mãe adotiva ou o pai adotivo, também tivessem direito à adoção. Primeiro, inicialmente, por decisões judiciais, então, utilizando aí analogia, situações semelhantes, alguns juízes começaram a conceder às mães adotivas a licença gestante. E, posteriormente, nós tivemos aí uma alteração legislativa permitindo, concedendo, estendendo esse direito às mães adotivas. É um tema muito relevante, é um tema que tem várias repercussões e vários aspectos que eu poderia tratar aqui com os senhores. Poderia falar, no caso de um pai solteiro que adota uma criança, ele poderia ter uma licença de 120, 180 dias ou não, ele teria apenas aquela licença paternidade prevista na Constituição. Então, são questões aí muito relevantes sobre aspecto social e que merecem uma melhor reflexão. Algumas delas eu trato no meu livro e, inclusive, temos algumas ainda não muito bem definidas em relação à jurisprudência nesse aspecto. Mas o que é importante, eu gostaria de frisar com os senhores, é que esses direitos estão evoluindo. Então, há uma década atrás, uma mãe, um pouco mais de uma década atrás, uma mãe adotiva não tinha direito à licença maternidade, o que hoje ela já possui. Ok? Bom, continuando aqui, senhores, e já caminhando para o fim, temos outros direitos constitucionalmente previstos aqui que merecem um pouco da nossa atenção. Eu não falei com os senhores, nas aulas anteriores, da questão relacionada à redução dos quiscos em direitos ao trabalho. Então, nós temos o quê? Nós temos algumas atividades insalubres e algumas atividades perigosas, que a lei prevê o quê? A lei prevê um adicional para aquelas pessoas que desempenham essas funções. Para quê? Para compensar os quiscos aos quais elas estão sujeitas. Então, nós temos aí pessoas que mexem com produtos químicos, policiais, uma profissão extremamente perigosa. Por mais que o empregador procure protegê-los, utilizar equipamentos, etc., essas atividades serão perigosas e insalubres, em maior ou menor grau. Para regular essa situação, o que a Constituição estabeleceu? Ela estabeleceu duas regras distintas. A primeira está no inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Bom, quem quer trabalhar em um local insalubre? Quem quer trabalhar em um local perigoso? Ninguém. Então, o que a Constituição faz? Ela estabelece ao empregador o dever, a obrigação de tentar reduzir ao máximo esses prejuízos. Então, esses riscos que a pessoa está sujeita. Então, o empregador terá que tomar, criar normas relacionadas à saúde, higiene no trabalho. Para quê? Para garantir que esse trabalho seja realizado da melhor forma possível e sem violar, sem violentar nenhum direito do empregado, especialmente o seu direito à saúde. E, se não for possível eliminar a insalubridade, se não for possível eliminar a periculosidade, então a Constituição previu o quê? Ela previu um adicional para o empregado. Para quê? Para compensar esse prejuízo, esse problema que ele tem em relação ao desempenho daquela função. Porque é uma função que está desgastando o empregado e que, apesar de todos os esforços da empresa e do Estado, no sentido de minimizar ou excluir aquele risco, aquele risco ainda existiu. Então, por conta disso, o que nós temos? Nós teríamos, então, que compensar o empregado de alguma forma. E vejam, qual é a lógica? A lógica é a seguinte, eu não quero trabalhar em um local insalubre. Então, eu vou fazer todo o possível para acabar com esse fator de risco. Caso eu não consiga acabar com esse fator de risco, eu vou compensar o empregado por meio de algum tipo de benefício, e aí o benefício que nos vem é sempre o monetário, é o adicional de insalubridade, é o adicional de periculosidade. Ok? Temos mais perguntas? A proibição de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, veio a contribuir para a proteção dos direitos fundamentais dessa parcela da população? Primeira questão que eu gostaria de mencionar com os senhores, é a questão relacionada ao inciso citado. A pessoa que fez a pergunta, ela não mencionou, mas essa regra encontra-se descrita no inciso 33 do artigo 7. Só que esse inciso, ele sofreu uma alteração em 98, por força da emenda constitucional número 20. O que que essa emenda fez? Essa emenda, ela alterou a idade para início no mercado de trabalho. Se vocês pegarem a redação original da Constituição de 88, vocês vão verificar o quê? A proibição desse tipo de trabalho para menores de 14 anos, ou melhor, a proibição desse trabalho para menores de 18 anos e a proibição de qualquer trabalho para os menores de 14 anos, exceto na condição de aprendiz. E o texto da norma constitucional, ele terminava aqui, tá? Ele não tinha nenhuma condição além. O que que eu estou falando para os senhores, então? Eu poderia ter um empregado com 14 anos? Sim. Com 13? Não. Um aprendiz com 13? Sim. Aprendiz com 12? Sim. Aprendiz com 11? Com 10? Com 9? Enfim, a lei não estabelecia um limite para o trabalho do aprendiz. Essa emenda constitucional, então, veio resolver esse problema, veio suprir essa lacuna e ele acabou fazendo o quê? Ele acabou alterando essa redação. Então, hoje, o que nós temos? A proibição de trabalhos perigosos, insalubres, etc., para os menores de 18 anos e a proteção de qualquer trabalho, para quem? Para os menores de 16 anos, ok? E para os aprendizes a partir dos 14. Ou seja, eu posso ser um aprendiz com 15 ou 14 anos? Sim, posso. Com 13? Não. 12, 11? Não. Ou seja, eu só posso entrar no mercado de trabalho a partir dos 14 como aprendiz. Ou, como empregado, a partir dos 16. Foi a opção adotada pelo constituinte nessa reforma de 98, quando foi promulgada a emenda constitucional número 20, barra 98. Vamos analisar um pouquinho melhor esse inciso ainda. Então, o que ele faz? Proíbe trabalho noturno, proíbe trabalho perigoso e proíbe trabalho insalubre para os menores de 18 anos. Por quê? Novamente, estamos falando de proteção dos trabalhadores. Estamos falando da proteção de direitos fundamentais, direitos importantes para a manutenção dessa dignidade da pessoa humana. Se eu colocar uma pessoa de 16, 17 anos, uma pessoa que está em fase de formação, que ainda não se desenvolveu, seu corpo ainda está em processo de crescimento e desenvolvimento, se eu vou colocar ele numa atividade insalubre ou uma atividade perigosa, é uma atividade de risco. É uma atividade que vai prejudicar em muito a saúde dessa pessoa. Então, o que o Constitucional fez? Eu vou limitar. Se alguém vai ter que fazer um trabalho insalubre, que pelo menos seja uma pessoa já formada fisicamente, ou seja, uma pessoa que já tenha sua maioridade, uma pessoa que já tenha mais de 18 anos. Um menor de 17, 16 anos, ele não poderá realizar uma atividade insalubre. Por quê? Porque isso é prejudicial para todos e, mais ainda, para aquele que ainda está em formação. Outra proibição nesse inciso é a proibição de trabalho noturno para os menores de 18 anos. E por que o menor de 18 anos não pode trabalhar à noite? Foi, novamente, uma opção do Constituinte. Ele resolveu estabelecer essa limitação. Por quê? Porque o trabalho noturno, como eu mencionei com os senhores, é um trabalho que, na visão do Constituinte, ele traz mais prejuízo, é mais desgastante. Trabalhar à noite implica necessariamente em quê? Em não dormir à noite. Então, eu vou dormir quando? Durante o dia. E aí, estudos dizem que o sono durante o dia, ele não é tão revigorante, ele não é tão eficaz quanto o sono noturno. Então, as pessoas que trabalham à noite, não dormem muito bem. Esse sono delas é prejudicado. Por conta disso, eles têm um adicional noturno. A razão de ser do adicional, entre outras razões, é essa. Então, eu vou, novamente, vou limitar este trabalho em relação a determinadas pessoas, em relação a determinadas categorias. E aí, o Constituinte falou, olha, os menores de 18 anos não vão realizar esse tipo de trabalho. Por quê? Por uma série de fatores. Além do desenvolvimento, imagine, está em idade escolar, então ele deveria estar estudando, se preocupando com a sua formação e não trabalhando. Mas, se ele vai trabalhar, que pelo menos, então, não seja em um trabalho noturno, um trabalho perigoso ou um trabalho insalubre. Foi a opção que o Constituinte teve. E aí, eu falei para os senhores que esse inciso teve uma alteração por força da emenda constitucional número 20, barra 98. Essa emenda constitucional 20, barra 98, uma observação que eu gostaria de fazer com os senhores. Ela não é uma emenda que veio para... Ela veio beneficiar o empregado, mas ela não objetivava a proteção desse empregado. A emenda 20, barra 98, na verdade, ela é uma reforma da Previdência. Então, a preocupação da emenda constitucional era em relação à aposentadoria. E aí, o que foi feito, então? Então, vamos limitar a entrada no mercado de trabalho, ou seja, o empregador, não o empregado, ele vai entrar mais tarde no mercado de trabalho e, consequentemente, ele irá se aposentar mais tarde. Essa era a razão de ser da emenda constitucional número 20, barra 98. É óbvio que, quando se fez a emenda, também se sabia que se estava, por via indireta, protegendo a saúde dos menores, protegendo a infância e a juventude, e aí limitando e restringindo o acesso dessa parcela da população em relação a determinados tipos de trabalhos. Então, essa é uma característica muito importante dentro desse conceito de direitos sociais que pode fazer com que nós possamos efetivamente ter uma melhoria na nossa qualidade de vida, uma melhoria no trabalho. Bem, senhores, já me fizeram aqui alguns avisos que o tempo já está acabando. Eu acredito que eu tenha mencionado com os senhores, se não um, pelo menos alguns dos direitos sociais, desses direitos dos trabalhadores que eu entendo mais relevantes, e espero ter atingido o objetivo que me propus. Queria aqui tratar com os senhores de uma categoria específica dos direitos sociais, desses direitos dos trabalhadores, mas nessa ótica que eu falei para os senhores. Não com uma relação de direito privado, com uma relação meramente contratual. Queria fazer com os senhores uma discussão mais, em um nível mais aprofundado, em um nível efetivamente constitucional, em nível de direitos fundamentais, em nível de manutenção e proteção da dignidade da pessoa humana. Então, eu gostaria que os senhores, a partir de hoje, começassem a ver o direito do trabalho da forma que eu entendo que é a forma correta. Da forma como eu tenho procurado apresentar o direito do trabalho aos meus alunos por meio da disciplina legislação social. Eu espero que esses apontamentos, esses pequenos tópicos, essas pequenas pinceladas em relação a alguns direitos fundamentais dos trabalhadores, tenha sido o suficiente para permitir que os senhores possam refletir sobre esse direito, dessa nova forma, sobre essa nova ótica e pensando sempre na proteção do trabalhador e manutenção da dignidade da pessoa humana. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Meu nome é Newton Carlos e se alguém tiver dúvidas, por favor, mande aqui para a TV Justiça, que eles me encaminharão prazerosamente. Mais uma vez, obrigado e até o próximo encontro, gente. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e até o próximo encontro.